Starfield voltou a ser comentado aí na internet, bastante gente comentando o jogo ele estava com análises neutras na Steam, ele começou com acho que 80 e pouco por cento e foi caindo até agora né, está com análises ligeiramente negativa batendo aí 31% apenas das avaliações estando positivas né e nesse vídeo eu quero comentar um pouquinho sobre isso aqui né quero comentar o que está acontecendo com Starfield, porque ele está tendo essa queda comentar um pouco sobre as avaliações das pessoas em relação a isso e comentar o porque eu acho que essas críticas são sim válidas e que aqui neste caso a gente não tem muita guerra de console envolvida tá vamos comentar sobre isso aqui, então deixa seu like, se inscreve aí no canal e vamos lá para o vídeo então galera, o que acontece né, existem dois tipos de coisa com o do Starfield que eu percebo muito, o primeiro é aquela galera que só vai criticar porque está no console X, console Y né isso acontece com Starfield, isso acontece com a Maranha, enfim só que o que eu observo, quando você joga um game de fato ali você começa a perceber a diferença entre um cara que está comentando de pontos específicos que ele não gostou e que de fato ele jogou e você percebe quando o cara está copiando uma lista de que ele está replicando o que ele viu na internet um copy paste, você consegue ver claramente essa diferença e é bem interessante que a gente consegue ver isso pelas análises da Steam você lendo as análises negativas, você vê que os caras estão criticando alguns pontos que eles não se repetem constantemente e são pontos que não são tão repetidos assim mas são coisas que realmente são pontos negativos no jogo então é muito interessante, a gente consegue notar primeiramente essa diferença quando um cara jogou e quando um cara não jogou mas vamos aqui para as análises da Steam para a gente avaliar e comentar sobre elas e comentar depois o problema do Starfield aí embora eu gostei do jogo, eu já canso de repetir aqui é um jogo que realmente não é perfeito e tem bons problemas ele por exemplo não é melhor que um Fallout 4 não é melhor que um Fallout 3 para mim, não é melhor que um Skyrim ele é um jogo que eu gostei, eu me diverti jogando mas que eu compreendo que sim, é um jogo problemático e ainda tem um ponto aqui que eu quero comentar mas vamos lá, bem, se a gente olhar aqui na Steam a gente vai ver que as análises estavam neutras e caiu agora com 31% muito pouca gente ali avaliando o jogo positivamente e quando a gente entra aqui, eu filtrei as análises negativas apenas colocando nessa semana, tá? a gente vai ver que, cara, a maior parte das críticas aqui elas são honestas porque, cara, o cara não vai comprar o jogo jogar 60 horas de Starfield jogar 100 horas de Starfield e só para dar hate no jogo então são pessoas que realmente apostaram no jogo jogaram bom tempo e viram que o jogo tem problemas não o suficiente para dar uma nota positiva então, por exemplo, com a exceção desse cara aqui que eu encontrei que ele jogou uma hora e meia, uma hora e meia e reembolsou e só chegou falando mal do jogo ali poucas coisas ali fora isso, cara, você tem muitas pessoas falando, relatando os problemas do jogo 130 horas cara, tem um cara aqui de 200, 400 horas então assim, o cara não vai jogar 400 horas do jogo e só para poder atacar hate, né? então, a gente vê que muitas das análises aqui elas são, em grande parte, bem honestas, sim e reflete, de fato, a insatisfação de muita gente com o Starfield, tá? acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que comentar aqui então assim, o Starfield, ele é um jogo que realmente tem alguns problemas e parte desses problemas que eu vi de reclamação são problemas crônicos da Bethesda e o que que eu falo da diferença do cara fã mais de longa data pro cara que tá começando a jogar o Starfield agora esses problemas, eles são muito mais impactantes porque, cara, eu joguei, tipo Oblivion, Morrowind Skyrim lá em 2011 né? e... esses problemas, a gente vai... pô, foi Skyrim, ele veio falar e tal ele chegou ao Starfield mas tá mais que natural pra gente são problemas que tem que ser corrigidos, claro mas é um negócio que pro cara a longa data ele já não incomoda tanto né? só que o cara que entrou agora no jogo esses problemas vão incomodar e eu falo isso porque quando, cara eu lembro que eu fui jogar o Skyrim em 2011 e esses problemas dos loads já incomodavam em 2011, cara eu lembro que, cara por mais que eu amasse o Skyrim eu às vezes ficava com preguiça de entrar em loja entrar na minha casa porque tinha loads então às vezes eu ia vender alguma coisa ah, depois eu faço isso e tal porque dava aquela preguiça no 360 o load demorava muito eu acho que ele passava de um minuto na minha concepção eu sei que era meio entediante era demorado os loads ali e se aquilo incomodava em 2011 que foi o lançamento do jogo pô, tu imagina o que não incomoda hoje em 2023 que hoje, tipo é uma época que os loads são mais rápidos que a gente às vezes nem load tem né? e o cara que, pô nunca jogou jogos da Bethesda entra e vê isso realmente, cara é um impacto super negativo pro jogo é um negócio que realmente incomoda incomoda até mesmo a galera que é fã de longo prazo da Bethesda é muito menu pra você entrar pra load pra você entrar em sessões pequenas cara pô, a cidade lá do de Neon lá da água pô, você tem duas sessões da cidade ela é dividida em duas sessões e a segunda sessão tem load sem necessidade nenhuma a cidade poderia ser feita inteira ali sem ter uma segunda sessão que você entra e tem a load cara então assim lojinhas ali naquela cidade mano, não tem justificativa as lojinhas que você entra é um dois metros quadrados da loja pra entrar na loja ela tinha que ter load porque ela não carrega junto com a cidade então são problemas que sim cara incomodam e incomodam muito mais a galera que tá entrando agora embora o Skyrim seja muito popular muita gente conhece o Skyrim de ouvir falar porque o jogo é realmente muito popular mas muita gente foi no Starfield como o primeiro jogo da Bethesda e foi uma porta de entrada pros caras então o cara foi lá e jogou e encontrou esses problemas ali né além das expressões faciais mas acho que o loading ele é sem dúvidas o problema mais impactante o que mais incomoda apesar de tudo né então é um problema que impacta muito os novos jogadores também impacta os velhos jogadores mas muito mais os novos e esse daí é um dos problemas grandes do Starfield porque é um problema que acontece desde nem desde o Skyrim né muito antes disso mas que já lá em 2011 por exemplo já incomodava tu imagina agora mais de 10 anos depois é um negócio que de fato incomoda e muito e a Bethesda precisava atualizar essa engine dela pra esse tipo de coisa não acontecer mais em futuros jogos tá então esse é um ponto esse é um ponto aí da reclamação que eu vi muita gente falar eu vi muita gente defender e falar pô a galera tá reclamando das coisas que sempre foram da Bethesda uma coisa é a parada ser sempre daquele jeito só que de uma forma positiva ou até neutra outra coisa é a parada ser negativa e desde aquela época não arrumar porque eu vi muita gente comparar o Starfield com o Elder Ring que fala ah o Elder Ring também é a mesma coisa dos Dark Souls e tal cara só que você tá comparando a mecânica de gameplay do Elder Ring que é divertida desde o Dark Souls a galera gosta daquilo ali eu acho que talvez a única crítica válida da Elder Ring seria que a Fun Software também é um problema crônico deles que é a otimização mas fora isso cara você ter um jogo muito parecido com o anterior não necessariamente diminui o jogo em questão de você reclamar o problema é os mesmos problemas não evoluírem pra melhorar com o tempo e é o caso que aconteceu aqui com o Starfield a gente tem problemas que são crônicos da Bethesda e não são problemas que a gente deve falar ah isso sempre aconteceu não a Bethesda tem que melhorar ainda mais agora comprado pela Microsoft que em teoria ela tem muito mais grana então são críticas bem válidas e isso vem de uma pessoa como eu que eu gostei muito do Starfield eu joguei bastante o Starfield mas é algo que você tem que reconhecer que de fato é um problema do game só que o grande problema do Starfield o que eu vejo o que eu acho que o Starfield poderia ter sido mais bem recebido apesar desses problemas vou comparar um pouquinho com Baldur's porque Baldur's também eu ouvi muita gente falar Baldur's ganhou GOT e é um jogo que tinha muitos bugs e eu reclamei bastante dos bugs eu tive bugs que eu tive que enviar meu save de Baldur's lá pra Larian pra eles tentarem arrumar eu não conseguia acelerar o jogo eu fiz vídeo aqui bolado no canal reclamando porque o jogo tinha muitos bugs só que cara a questão do Baldur's Gate por exemplo é que pô beleza você tem bugs só que atrás daqueles bugs você tem cara um dos jogos que é incrível é um jogo que você vai ter poucos jogos ali que vão ser Nipe e Baldur's Gate 3 é aquele chamado jogo da década aquele jogo que pô vai ser relembrado por muito tempo pela qualidade dele apesar dos bugs então os bugs eles se tornam menos impactantes nesses casos só que o Starfield qual que era a novidade do Starfield era o mundo aberto ali os mil planetas os planetas exploráveis só que essa implementação ela não é tão boa se ela fosse boa o suficiente isso iria talvez mascarar bastante esses pontos negativos que a galera tá falando porque pô beleza você tem loads você tem uma expressão facial ruim só que quando tu chega na hora de você explorar um negócio você ir pros planetas o negócio é muito satisfatório você acaba minimizando e muito o impacto desses problemas e eu acho que isso daí atrapalhou também o Starfield se ele tivesse uma exploração melhor ele ofuscaria mas maquiaria melhor esses problemas da engine do jogo só que não é essa a realidade porque os planetas né depois de um tempo eles são bem chatinhos de explorar então tu chegando no planeta tu não tem uma exploração agradável você também acaba pô já não é agradável a exploração já tem esses problemas pô o problema aparece muito mais na sua cara você fala putz ó esse aqui é um grande problemão que tá tendo aqui no Starfield né então eu não acho que essas análises sejam análises de pessoas tacando hate gratuito eu tendo o canal ali vendo muitos comentários eu consigo identificar quando o cara tá meio que fazendo um copy paste ali repetindo o que ele viu de um outro canal falando e quando o cara realmente jogou e não gostou desses pontos a gente consegue analisar eu consigo ver a grande maioria pelo menos quando é um negócio mais sincero então de fato há críticas sinceras aqui por parte da Shin e é algo que a Bethesda precisa prestar bem atenção precisa tentar melhorar nos próximos jogos ela vai trazer mais atualizações pro Starfield mas esse tipo de atualização eu acredito que não é algo que vai corrigir esses problemas né e mais uma vez a gente vai ter ali agora o Starfield sendo talvez consertado pelos modders né que vão fazer planetas são coisas mais interessantes ali pro jogo porque cara eu realmente acho que Starfield poderia ter sido um jogo incrível se os planetas fossem feitos a mão se fossem muito menos planetas sei lá vamos colocar 12 planetas e eles fossem feitos mais a mão tudo bem teria trechos ou outros mais vazios mas se fossem feitos a mão eles seriam algo eles seriam algo que pra mim seria incrível né você teria coisas únicas pra você descobrir coisas únicas pra você encontrar de uma forma mais espontânea e isso pra mim foi o grande tiro no pé do jogo essa massividade de planeta que eles quiseram colocar ou que colocasse essa massividade de planeta mas colocasse sei lá nem que fosse o sistema de próxima centauri pô beleza o sistema de próxima centauri todos os planetas serão feitos a mão e o resto vai ser ali mais aleatório eu acho que também seria uma boa uma boa forma nem o planeta principal que é a base ali que a gente passa em próxima centauri nem ele é feito a mão ele também é a mesma estrutura com coisinhas ali aleatórias pra você descobrir então é algo que realmente eu acho que pecou muito e isso acabou expondo mais os problemas por trás do jogo porque se fosse cara sei lá vamos supor que a gente tivesse The Elder Scrolls 6 saindo agora pô naquele nível de detalhes de mundo os quests os personagens mas com essa mesma engine datada eu acho que as reclamações seriam muito menores é um ponto de vista pelo menos aqui mas é isso daí essa discussão sobre o Starfield aí caindo as notas eu acredito que essas notas devem aumentar no futuro quando a gente tiver os mods lá fazendo as paradas maneiras talvez nas próximas atualizações eu não sei o que a Bethesda vai arrumar aí mas basicamente é isso daí tá a minha opinião sobre essas análises aí por parte dos jogadores na Steam eu acho que elas são totalmente válidas e são de muita gente que tá jogando de fato o game e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo um beijo um abraço um beijo até a próxima tchau